Olá! A gente tá aqui no Museu do Luz E, nossa, é enorme! É muito, muito grande A gente não andou nem metade Eu já tive uma pessoa cansada E ele é muito legal Muito legal Mas eu tô mais feliz assim Porque eu tava indo pra ver a Vênus de Milo E eu vi uma pessoa As pessoas tão olhando pra mim, detalhe Eu vi uma pessoa Parada no seu canto Quando eu fui ver Era o John do The Mail Ele é lindo, maravilhoso lá parado Aí a gente seguiu ele Aí a gente falou com ele Ele é a pessoa mais fofa do mundo Mais linda, perfeita Ele deu um autógrafo pra gente Eu, idiota, não fiz foto Se eu encontrar ele de novo, que eu acho difícil Porque eu louvrei Sei lá É Eu peço uma foto, mas... Ah, foi lindo Eu tava tremendo Tremendo muito True story É E foi lindo, lindo, lindo A gente ainda não achou a mão na Luz Mas acharemos E aqui é maravilhoso Porque tá da pintura mais maravilhosa do mundo É isso Tchau Tchau Tchau